Se você tá pra montar uma carteira de ações com foco em dividendos, ou se você já tem uma carteira de ações com foco em dividendos, quantas ações você deveria ter idealmente nessa carteira? É isso que eu vou te responder no vídeo de hoje, e vou te responder com a cara do Clube do Valor, com dados científicos que comprovem o meu ponto de vista e sem ficar em cima do muro. Mas antes eu queria pegar a tua percepção, quantas ações você acha que é o ideal de ter na sua carteira? Comenta aqui. Então a primeira coisa que eu preciso te mostrar aqui é uma frase famosa do Warren Buffett, muitas vezes tirada de contexto, que fala que a diversificação é a proteção contra a ignorância. Ele ainda continua, faz pouquíssimo sentido pra quem sabe o que está fazendo. Quem sou eu aqui pra falar que o Warren Buffett tá super errado nisso? Seria meio estranho, porque ele é um modelo de quem eu quero ser aqui como investidor, uma pessoa com muito sucesso no longo prazo, enfim, bastante consistência, etc. Mas o ponto é que trazer essa frase como uma verdade absoluta, sem contexto, pode te custar muito caro, assim como eu vejo que custa muito caro pra muitos investidores que acham que diversificar é coisa de gente burra, acham que não, pra você ficar rico você não pode diversificar, tem que ter tudo concentrado em duas, três ações. Ela toma muito cuidado com esse tipo de conclusão, até porque não é isso que o Warren Buffett quis dizer. Numa entrevista em 2017 pra CNBC, o Warren Buffett deu a versão dele sobre como seria uma carteira ideal pra um investidor, pessoa física comum, pra pessoa normal e não pra um gestor do mercado financeiro. A sugestão dele é a seguinte, abre aspas, consistentemente compre fundos de índice que repliquem o S&P 500 e, independentemente de quedas e das altas, continue comprando. E essa entrevista, feita em 2017, ela complementou muito bem algo que Buffett tinha escrito na carta aos acionistas da Berkshire Hathaway, empresa dele, no ano de 2014. Meu conselho ao administrador não poderia ser mais simples, coloque 10% do dinheiro em títulos do governo de curto prazo e 90% em um fundo de índice S&P 500 de custo muito baixo. Eu acredito que os resultados de longo prazo do fundo com essa política serão superiores aos obtidos pela maioria dos investidores. Ou seja, diferentemente do que muitos pensam e muitos infelizmente ensinam de forma errada, o Warren Buffett não é um cara que se posiciona a favor da concentração de carteira, é uma questão aqui de contexto. Dito isso, Ramiro, por que diversificar? E a resposta não poderia ser mais simples, porque o teu papel aqui como investidor é primeiro pensar em preservar o teu patrimônio, para depois pensar em multiplicar. É isso que eu acredito que todo investidor deveria fazer, é isso que eu faço hoje, embora no passado eu tenha concentrado a minha carteira e já perdido bastante dinheiro em diferentes ocasiões. Até eu perceber que o que enriquece é o trabalho e que os investimentos devem ser feitos para preservar e multiplicar o dinheiro fruto desse trabalho. Então sempre que você vê alguém prometendo um ganho explosivo, uma ação para dobrar a carteira, ou falando, não, o que o Ramiro fala é só para milionário, né? O cara que tem pouco dinheiro tem que comprar duas ações, daí ele pode ficar rico. Esquece esse tipo de coisa. Em 2013, eu publicar uma notícia chamada Ações para Esquecer na Carteira e Viver de Renda, na aposentadoria, né? Dia 26 de novembro de 2013. E olha só o que aconteceu com as ações da Oi, por exemplo, citada como uma ação para esquecer na carteira. De lá para cá, ela caiu 99,8%. Você imagina que você é o cara ali que acha que concentrar é o caminho, né? Tem 200 mil reais, coloca 100 mil em Oi e 100 mil em outra ação. Aqueles seus 100 mil reais na Oi viraram 160. O teu patrimônio só aí já caiu 50%. E isso é óbvio que era imprevisível lá atrás, mas o ponto é que tem muita coisa fora do controle no mercado. É porque tem gente que pode pensar... Não, mas a Oi é um caso muito arriscado, né? Mas se você colocar tudo numa ação que você conhece bem, a coisa pode dar certo? É, pode, mas pode dar errado também, como deu errado com a Americanas, que tinha uma fraude no balanço, ninguém conseguiu perceber. E aí, quando o novo CEO foi lá e falou, né? Que tinham inconsistências contábeis, fim, as ações despencaram e já caem aí mais de 97% da máxima mínima. Espero ter te convencido a não ter poucas ações. Agora a questão é, quantas ações tem em carteira? E para te responder isso, primeiro eu vou me referir ao... Sumiu aqui, ó. Joe Grimblatt, ator, autor do livro A Fórmula Mágica de Joe Grimblatt para bater o mercado. Esse cara não é só um autor de livros de investimentos. Ele é um gestor profissional de investimentos. Aliás, a gente tem isso em comum, né? Nós somos gestores. E ele está no mercado há muito e muito tempo, desde a década de 80. E hoje é professor de Colúmbia. Então é um cara que sabe muito bem, né? O que está fazendo. Num livro dele, não nesse, num outro livro chamado You Can Be Stock Market Genius. Ele falou sobre um estudo que ele fez, em que ele concluiu o seguinte. Se você tem duas ações em carteira, você reduz até 46% o risco não sistemático. Se você tem quatro ações, reduz até 72% o risco não sistemático. Se você tem oito ações, reduz até 81% esse risco, né? O não sistemático. Se você tem 16 ações, reduz em 93% o risco não sistemático. Se você tem 32 ações, reduz em 96% o risco não sistemático. Agora, o grande ponto é, Ramiro, o que é o risco não sistemático? Para te explicar, acho mais fácil falar o que é o risco sistemático. Que, como o nome fala, tem a ver com o sistema inteiro. Aquele risco que afeta tudo. Que tudo cai. É um exemplo a crise de 2008, em que tudo caiu. Foi uma crise a nível macroeconômico e também a nível global. No final dos anos 90 também teve uma ocasião em que o risco sistemático esteve em ação ali na crise da Ásia. Enfim, é quando a bolsa inteira despenca. Já o risco não sistemático é o risco que acontece ou com o setor específico ou com o ativo específico. No exemplo da Oi, que eu trouxe agora há pouco, é risco não sistemático. As ações caíram 99%, enquanto a concorrente dela, a Vivo, de lá para cá, viu as ações performarem razoavelmente bem, né? Subiram 100%, mais ou menos. Só que engana-se quem pensa que casos como o da Oi, de que uma ação cai 99% ou algo similar a isso, são incomuns. Eles não são, olha só. Houve um estudo aqui que mostrou as ações com pior desempenho nos últimos 10 anos e muitos caíram mais de 97%. Ou seja, você precisa estar preparado contra isso e para isso você precisa reduzir muito o risco não sistemático na sua carteira. Quantas ações tem carteira e quantas ações tem carteira numa carteira focada em dividendos? Primeiro eu quero ignorar os dividendos e pensar numa carteira normal. Sete anos atrás, quando eu estava começando o Clube do Valor e fazendo os estudos daquilo que hoje se transformaram nas nossas estratégias, uma das coisas que eu estudei foi justamente isso. Quantas ações tem carteira? Por que isso? Porque ali eu já estava escrevendo sobre investimentos, eu já estava atuando como educador financeiro, o que já é uma certa responsabilidade, mas eu estava me transformando em gestor de investimentos. E hoje, desde 2016 até hoje, o Clube do Valor atua prestando serviço de gestão e de consultoria de investimentos, nossos serviços de wealth, em que a gente investe em nome de um investidor ou da recomendação personalizada para o investidor. E isso exige muita responsabilidade da nossa parte. Por isso que eu tive que me aprofundar nessa questão de como reduzir o risco não sistemático. Testei a nossa estratégia de seleção de ações, das ações mais baratas da Bolsa, em carteiras com 5 ativos, 10, 20 e 30. E a carteira com 20 ativos, seguindo o nosso método, trouxe um resultado bem melhor em termos de risco e retorno. Ela teve muito menos risco que as demais e um bom potencial de retorno. E foi a vencedora dos testes que eu fiz. Por isso, eu sempre falei que para ter uma carteira de ações, você precisa ter 20 diferentes ações. Só que a resposta desse vídeo não é 20 ações. 20 ações é uma carteira comum de ações com estratégias como, por exemplo, a das ações mais baratas da Bolsa, que acaba selecionando mais empresas impopulares, com mais risco e que, portanto, tem mais zigue-zague. Então, se tem mais risco, você tem que diversificar um pouquinho mais. Agora, no ano passado, a gente baixou a cabeça aqui e descobriu algo diferente. É que para uma carteira focada em dividendos, você pode se dar ao luxo de ter um pouco menos de ações. Por que isso? Porque numa estratégia que você vai focar em empresas boas pagadoras de dividendos, você automaticamente vai garantir olhar apenas para empresas. Um, que geram lucro líquido. Dois, que tenham consistência no lucro líquido gerado. Na nossa estratégia aqui, a máquina de dividendos, a gente olha para 5 anos de consistência de lucro e ainda 3 anos de bons pagamentos de dividendos. Então, a gente olha apenas para empresas lucrativas, com consistência, que distribuem dividendos e que essa distribuição ainda se transforma num yield alto. Ou seja, elas acabam até na média estando meio baratas. Então, acabam sendo empresas mais estáveis na média, de setores mais estáveis na média e menos voláteis na média. Então, a gente foi fazendo esse estudo aqui internamente. Até vou te mostrar algumas imagens aqui dos nossos estudos, em que a gente comparou diferentes dados de retorno e de risco para diferentes carteiras com a estratégia máquina de dividendos. E você pode ver aqui que o worst drawdown, ele acabou sendo bem grande em carteiras de 5 ativos e bem menor em carteiras de 10, 15, 20 e 25 ativos. E que a quantidade de meses positivos não teve tanta diferença de acordo com a diversificação. E mais, carteiras de 10 ativos tiveram um melhor information ratio e um maior retorno composto. Ou seja, você coloca ali a máquina de dividendos em carteiras com diferentes ações. Aquela com 10 diferentes ações no passado teria performado melhor do que todas as outras combinações. E mais, a carteira com 10 ativos é aquela que mais chega perto de ter um percentual maior de vitórias sobre o EDIV. Ela performa acima do EDIV em 75% dos períodos de 1 ano, em 83% dos períodos de 5 anos, em 96% dos períodos de 5 anos, agora sim, e 100% dos períodos de 10 anos. Além disso tudo, ela gerou um dividend yield médio superior ao Ibovespa e também ao EDIV, que é o índice da B3 de boas pagadoras de dividendos. gerando um dividend yield menor do que o EDIV em raríssimas ocasiões. E aí, se você quiser ter mais informações sobre essa estratégia, pedir para o Gleice colocar na tela imagens de um ebook completo, te explicando essa metodologia, como implementar essa metodologia, e ainda revelando sete ações que passam pelos critérios da máquina de dividendos nesse mês atual. Esse ebook, no futuro, possivelmente será pago, mas nesse momento está sendo distribuído de forma gratuita. Você pode baixar ele no primeiro link na descrição e no link vai aparecer aqui em cima. Se quiser se aprofundar na máquina de dividendos, aperta ali nos links e faça o download enquanto eu respondo. Poxa, será que é possível acompanhar 10 diferentes ações? Talvez você tenha pensado isso. Poxa, mas eu não consigo acompanhar 10 diferentes ações? E eu entendo bem. Afinal, você tem o seu emprego, você se dedica a horas da sua família, aos seus hobbies. E talvez você fique um pouco de raiva quando você olha o educador financeiro falando que não, você tem que conhecer profundamente cada ação da sua carteira. Tem que acompanhar os conference call de resultados trimestrais, tem que visitar a sede da empresa, tem que fazer esse tipo de coisa. Eu não acredito que alguém pense que isso pode ser, de fato, um conselho viável para o investidor pessoa física. Justamente por não acreditar nisso, que eu não aconselho nenhum seguidor meu aqui a fazer isso, nenhum cliente meu a fazer isso. Aliás, eu acho que você nem precisa conhecer bem cada ação da sua carteira. O que você tem que conhecer bem é a estratégia que te faz selecionar cada ação da sua carteira. Aí entra o ponto, né? Como investir com a máquina de dividendos? Existem apenas duas formas. Primeiro, é aprendendo conosco. Não à toa, agora há pouco, botei à tua disposição do e-book, explicando sobre a estratégia. E a segunda forma é se tornando nosso cliente. Nossos clientes aqui de Wealth recebem todo o apoio necessário para investirem em boas pagadoras de dividendos, se eles quiserem. Ou para investirem nas ações mais baratas da bolsa, que é a nossa outra estratégia de seleção de ações, se eles quiserem. E, independentemente deles quererem ou não, eles recebem um apoio personalizado de um profissional credenciado para montar e te ajudar a implementar o seu plano de investimentos para que você invista melhor, veja a sua carteira a render mais, preserve o seu patrimônio e conquiste antes a sua liberdade financeira. Se você quiser conhecer melhor os nossos serviços de Wealth, vou deixar aqui o segundo link na descrição e um link aqui. E se você gostou desse vídeo, para esse aqui eu mostro o que aconteceu quando a gente copiou as ações do Barça. É um vídeo muito bom, o passo natural aqui. E aqui vai o link para você baixar o e-book explicando a máquina de dividendos. Um grande abraço e até mais.